Meu querido aluno, minha querida aluna do sexto ano, como é que vocês estão? Espero que bem. Aqui é o Felipe Castanho, seu professor de História, e hoje eu quero conversar com vocês sobre organização social. Vamos lá? Bom, quando nós falamos em organização social, nós estamos falando sobre como a nossa sociedade está organizada. Calma, se você não sabe o que é a sociedade, eu vou te explicar. Sociedade é tudo aquilo que nos rodeia. Como assim? Explica melhor? Claro. Sociedade é a nossa família, sociedade é o lugar de religião onde a gente frequenta, casa, a gente tem uma religião. A nossa escola faz parte da sociedade, a polícia faz parte da sociedade. Mas também existem elementos que a gente não consegue tocar que faz parte da sociedade, como por exemplo, a violência. Ela é uma parte da nossa sociedade, infelizmente. A doença, principalmente doenças contagiosas, como a gente está vivendo agora, a pandemia do coronavírus, ela faz parte da nossa sociedade. É, inclusive, por nós vivermos em sociedade, que esses elementos acontecem. Ora, se o ser humano conseguisse viver dentro de uma caixa isolada, violência, determinadas doenças, dificilmente iriam ocorrer. Só que o ser humano, ele é, pela sua natureza, um indivíduo social. Ou seja, nós não conseguimos viver sem ser em sociedade. Então, o ser humano, ele é um ser social, ele precisa de outros indivíduos. E esses outros indivíduos vão fazer parte e juntos, vão criar uma sociedade. Ao longo da história da humanidade, existiram várias sociedades. Atualmente, agora, nesse momento, existem sociedades com organizações diferentes. Então, já sabemos o que é a sociedade, agora falando diretamente sobre organização. Às sociedades, existe uma enorme possibilidade, inúmeros tipos de sociedade espalhadas pelo mundo hoje e que já existiram ao longo da humanidade, que não existem mais. Como assim? As sociedades, elas podem ser organizadas de diferentes maneiras. Uma delas é uma sociedade hierarquizada. Como assim hierarquizada? Sociedade hierarquizada é que é onde cada indivíduo, cada pessoa, ela sempre vai ter alguém acima e alguém abaixo dela. Como assim? Nós, enquanto filhos, normalmente estamos abaixo dos nossos pais, dos nossos responsáveis. Um prefeito está abaixo do governador. Um governador está abaixo do presidente. Essas hierarquias, elas existem em algumas sociedades porque elas acreditam que assim ela funciona melhor. Existem sociedades que não são hierárquicas, por exemplo, com uma pessoa em cima da outra, no sentido de uma pessoa estar em uma posição superior à outra. Existem. As tribos, por exemplo, alguns povos indígenas, alguns povos nativos, melhor dizendo, se organizam de forma horizontal. O que seria horizontal? Não existe ninguém acima e ninguém abaixo do outro. Todos estão no mesmo patamar. Exceto o Flamengo, que sempre está em outro patamar. Bom, piadinhas à parte, sem graças à parte. Nessas sociedades horizontais, elas normalmente identificam que elas conseguem ter uma percepção muito grande de que todo indivíduo dentro daquela sociedade tem um papel a contribuir. E que sem aquele indivíduo, aquela sociedade vai sofrer. Mesmo nas sociedades hierárquicas, como a nossa, por exemplo, nós temos essa ciência de que nós funcionamos como um corpo. Imaginem que a sociedade é um corpo. Se você tira um braço, um dedo, um órgão desse corpo, ele não vai funcionar perfeitamente. Ele pode até continuar funcionando, mas vai ter problemas. Então, uma sociedade onde existe muita pobreza, uma sociedade onde tem uma doença que ninguém consegue controlar, toda a sociedade sofre, porque é um corpo. As pessoas não conseguem viver isoladas uma da outra. Inclusive, isso chega a ser interessante, porque qual é a forma, principal maneira, que a ciência diz, normalmente recomenda para conter a disseminação do coronavírus? É exatamente o isolamento social. É a gente ficar distantes uns dos outros para evitar, sim, o contágio. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente faz isso, como, por exemplo, cancela as aulas, ou temos aulas remotas, isso tem coisas positivas e negativas. Positivamente, a gente pode falar, obviamente, da nossa saúde física, que a gente vai estar preservando por conta do coronavírus. Mas, se a gente for falar do ponto de vista mental, não é legal que a gente fique dentro de casa o tempo todo, porque, como eu disse para vocês, o ser humano é um ser social. Bom, galerinha, eu espero que vocês tenham entendido o que é a sociedade e que a sociedade pode se organizar de diferentes formas. Todos os indivíduos, independente de sociedade hierárquica, horizontal, têm um papel a contribuir e é extremamente importante. Se a gente tira aquele elemento, aquele indivíduo, aquela sociedade não vai funcionar bem. Por isso que todos devem ser valorizados da mesma forma. Um médico, da mesma forma que o enfermeiro, um professor, da mesma forma que uma secretária, um engenheiro, da mesma forma que um rapaz que trabalha colocando, levantando um muro de uma obra. Todos são peças importantes e todos merecem serem respeitados e terem reconhecido o seu valor dentro das diferentes sociedades. Ok? A gente se vê até uma próxima. Fiquem em paz, fiquem bem. Rock e café, galera. Vamos que vamos. E aí etwas Unde E aí E aí E aí